Olá gente boa, meus amores, vamos fazer uma receita hoje. É uma receita que muita gente conhece, que é bolo de iogurte. É fácil, é simples e também muito delicioso. Vamos começar. Hoje já mostrávamos a minha batedeira nova. Estava a namorar essa batedeira há tanto tempo e decidi comprá-la. Então vamos começar. É uma coisa mais profissional, é muito linda. Vamos lá ver como é que ela funciona. Pronto, vamos ao que interessa. Temos aqui oito ovos, ou oito ovos, seis ovos. Desculpem lá, temos aqui seis ovos. Vamos colocar na batedeira. Raspa de um limão. Ok? Raspa de um limão. Temos aqui duzentos gramas de manteiga, margarina. Temos um copo grande de iogurte. Esse é um copo de iogurte. Esse iogurte tem quatrocentos e cinquenta gramas. Se vocês quiserem fazer com o pequeno, aconselho que façam com medidas dos copos do iogurte. Vai assim... Olha, eu não sei explicar assim os copos pequenos, não sei. Mas pronto, tenho aqui este, que é de quatrocentos e cinquenta gramas. Eu aconselho a comprarem o grande. Dá uma receita mais certa. Pronto, uma coisa dessa cheia de açúcar. Quatrocentos e cinquenta gramas de açúcar. Pronto, vamos colocar. E começar a bater. Vamos lá. Tá no mínimo. Acho que tá bom assim. Dois. Dois e meio. Ai, a nossa bateria tá no chique. Até já, pessoal. Deixa fazer assim um creme. Bem cremoso. Um creme cremoso. Vá, até já, pessoal. Isto é muito rápido. É muito rápido essa batedeira, gente. Ai, eu tô a durar. Olha, tão cremosa. Agora, vamos acrescentar o copo de iogurte. Que eu coloquei aí. Vocês coloquem o iogurte no recipiente. Para depois terem, usarem o copo. Terem o copo livre para usar. Como medida. Pronto. O iogurte. Voltamos a bater outra vez. Ai, pessoal. Foi a melhor compra que fiz. A minha batedeira. Agora, vamos colocar uma colher de sopa de fermento na farinha. Pessoal. A farinha são dois copos de 450 gramas. Dois copos de iogurte. Ok? É, são dois copos. Não precisa estar cheio a transbordar. Normal. Misturamos a farinha e o fermento. Eu coloquei aqui uma colher de sopa de fermento. Agora, vamos misturá-la. Vamos misturá-la bem. E agora, colocá-la aos poucos. Aqui. Pronto. Pronto. Latimos. Outra vez. Outra vez. Ela não faz muito barulho Ela é rápida Vai até Seja longas O máximo é 6 Eu já tenho o forno a crescer Vamos assá-lo a 170 graus Até o fim pessoal Nada de aumentar nem de fluir Vai assim até o fim A 170 graus Ok Agora vamos aumentar mais um bocadinho Vamos misturar Certificar Está tudo a bater bem Vou parar a bater mais um bocadinho Já tenho aqui a forma Intada Ela é antiadherente Mas eu não confio muito Eu prefiro pintá-la Se está mais delentido Vou colocar aí o papel digital Eu não gosto muito de usar papel digital Já está bom Já está bom Tanto Vamos tirar aqui Ai Ai a nossa batedeira é tão boa Gente Essa batedeira é um espetáculo Estou encantada com a minha batedeira E ela tem um segredo Ela tranca e destranca Ela tem 5 litros Para uma batedeira já profissional É pesada É pesada Porque é de vidro Vai sair um bolas Vocês vão ver já Pronto Agora vamos colocar no forno A 170 graus Como eu já tinha dito Eu já tenho o forno pré-aquecido E Até já Olha pessoal O nosso bolo já está Está ali Ele está aqui lindo e formoso Olha ficou mais de 45 minutos Quase uma hora Para assar Vamos lá Está muito fofo Mas eu gosto muito De abrir o bolo quente É um vício Que eu tenho De abrir o bolo ainda quente Mas tem que ter muito cuidado Que ele depois espalha-se todo Onde está muito fofo Olha Olha que fofura Bem fofo Bem fofo pessoal Muito fofinho Vamos provar Hum Delicioso Delicioso Pessoal Vou passar-vos a receita Mais detalhada Do nosso bolo de iogurte Que está muito fofinho Que está muito fofinho Muito gostoso E façam lá em casa Ok Façam lá em casa Mais uma receita Mais uma receita da mãe 5 Vou vos trazendo assim Aos poucos É Quiçá Amanhã Farei mais uma receita Beijo grande Adoro Beijo 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 O que é isso?